Não há estrelas no céu Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro e está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Passo horas no café sem saber para onde ir Tudo à volta é tão feio só me apetece fugir Vejo uma noite ao espelho o corpo sempre a mudar De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro e está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Vou por aí às escondidas a espreitar às janelas Perdido nas avenidas e achado nas dielas Mãe, o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede Não vês como isto é duro? Ser jovem não é um posto Ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto Porque é que tudo é incerto? Não pode ser sempre assim Se não fosse rock'n'roll o que seria de mim A primavera da vida é bonita de viver Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro e está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar Não há, não há estrelas no céu 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 Amém.